Música Ah, pra mim é assim, pra mim, olha, eu tô sempre de sandalinha de cristal, brusinha de silicone, assim é a Patricinha, né? Agora tem uma coisa interessante também sobre a Patricinha, a Patricinha tem nome e sobrenome. Patricinha não vem só com nome, por isso que quando seu filho chega da escola arrasado, ele te fala Mãe, a Juliana Newsland falou que eu sou horrível de novo. É assim que a Patricinha faz, né? É uma maldade, é uma coisa absurda. Agora eu tava pensando também no seguinte, é... De que músicas que a Patricinha, de que músicas a Patricinha gosta? Aqui no Rio, quando a gente toca um funk, a Patricinha vai alucinada pra pista, falando Essa é minha música, é minha mãe, é que eu moro na estrada da posse... Ela não mora, mas ela diz que a música dela. Nunca foi no baile funk ficar falando isso, né? Nunca foi. Nunca foi. Agora isso é coisa de menina, realmente, por isso que não existe Patricinho. Porque você nunca vai ver um homem ligando pra um amigo falando assim... Qual é, brother? Beleza? Então, irmão, hoje eu tô afim de, porra, sair e dançar até me acabar, irmão. Hoje eu vou dançar até meu pé apodrecer, cupade. Meu irmão, eu vou me acabar, cupade. Eu quero, porra, dançar muito. Não vai. Então por isso não tem Patricinho. Tá explicado pra você. Ai, cara, tô bêbada. A Patricinha adora falar isso. Bebi 18 caipiróis. Que pena, né? Ela gosta de esbanjar, é uma coisa que a gente não entende. Patricinha odeia o Brasil. Fora o funk, a Patricinha odeia o Brasil. Ela odeia forró, ela odeia o Nordeste, ela odeia o Cinema Novo, ela odeia Trabalho Voluntário, Acampamento, Fórum Social Mundial, Política. O que mais, Cabe? Porque ela odeia subúrbio, periferia. O que que a Patricinha odeia? Odeia tudo isso. Odeia o Iron, odeia ônibus, odeia van, odeia Patricinha, é assim, ela tem nojo da gente. Ela odeia tudo, né? A Patricinha é rock e roll, rapaz, ela odeia tudo. Pois é, agora vamos terminar o programa de hoje fazendo uma música pra você, Patricinha. Nós trabalhamos duro aqui para agradar você, Patricinha. Então vamos nessa, Cabe? Então vamos nessa. Uma dance music bem melada pra gente, vai. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh don't hurt my feelings, boy Cause Tarabunda die I fulfill my soul Come fuck my whole I wanna be your toy Chippie pick and nice Ecstasy is my dope You are rich, I hope Eu não posso parar de cantar Mas eu sempre digo tipo assim Tipo assim, tipo assim, tipo assim Tipo assim, tipo assim, tipo assim Tipo assim, tipo assim, tipo assim Que você diz pra você Ei, você Patricinha não vive no Bangu Ei, se você quiser vir para a bed com mim Ei, Patricinha, come for a fio, vai sair Ei, I want to give you my catuaba Ei, Patricinha, turn around and give you my raba I want to spend the whole night with you Patricinha, vira atrás, eu vou comer seu Oh, no, oh, 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 oh I can't stop to sing Oh, 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 oh I always say, tipo sim, come on with this boy Tipo sim, tipo sim I can't stop to sing Oh, tipo sim, tipo sim I can't stop to Sing Ei Esse ei foi meu merda